Seja assim, sonha pra mim, sonha pra onde eu te vejo Eu penso em você, já conheceu, antes do teu ouvimento Eu gosto de você, me gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o teu amor A gente cantar, a gente dançar, a gente amor vai se dançar Ser criança, a gente cantar, a nossa velha infância Meus olhos me levantarão, nem me criam dentro de escuridão Seus pés me abrem um caminho, eu sigo e me guarda, me sinto só Seja assim, sonha pra mim, você é assim Seja assim, sonha pra mim, você é assim Seja assim, sonha pra mim, você é assim Seja assim, sonha pra mim, você é assim